E teve outros casos de incêndio hoje em Ribeirão Preto. E em lados opostos da cidade, no Alphaville, o fogo chegou perto do muro do condomínio. Bombeiros e defesa civil foram para o combate. Do alto deu para ver o tamanho do estrago. Foram 21 rasantes como esse, para afastar o risco das chamas chegarem até as casas. Na rua Américo Batista, de grande movimento na zona norte, o fogo também foi para todo lado. Esse é um ponto de descarte irregular de entulho que virou fumaça. As chamas foram para cima da árvore e chegaram às margens do córreo. Sobre esse caso aí, uma moradora contou que chegou a acionar o 193, mas ouviu dos bombeiros que não tinha como atender àquela hora a ocorrência na Américo Batista. O corpo de bombeiros não informou quantos incêndios aconteceram hoje em Ribeirão, apenas que foram muitos e que em alguns locais realmente o atendimento demorou um pouco mais por conta disso. Então, vamos lá.